Confira oportunidades de emprego e cursos na Baixada Santista. A Prefeitura de Santos divulgou na última semana dois editais de concursos públicos. Um deles tem 160 vagas em 26 cargos operacionais e o outro 97 vagas em 23 cargos do ensino médio. Os salários variam de R$ 1.439 a R$ 2.538. Confira também outras oportunidades de concurso no site da Prefeitura. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de São Vicente divulgou na última sexta, dia 22, 69 vagas de emprego. A inscrição é gratuita e deve ser feita na Rua Frei Gaspar, 2577, ou na Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 211. Não se esqueça de levar a RG, CPF, número do NIT, NIS, PIS, PASEP ou cartão do cidadão. Além disso, também tem que levar a carteira de trabalho e comprovante de residência. Itaiaen também está com oportunidade de emprego. São 66 vagas para diversas funções e níveis de escolaridade. As vagas foram atualizadas na última terça-feira, dia 26. O Posto de Atendimento ao Trabalhador fica na Avenida Harry Forssell, 1505, no Jardim Sabauna. Até esta sexta-feira, dia 29, a Unifesp da Baixada Santista recebe inscrições para cursos direcionados à terceira idade. As vagas são limitadas, por isso é importante ligar no telefone 3878-3700 antes de comparecer no local. Para participar do programa, os candidatos precisam ter de 60 anos a mais. Para sempre ficar informado sobre oportunidade de trabalho e cursos na região, acesse bocnews.com.